Na TVUC, o Na Ponta dos Cascos continua a mostrar o conteúdo gravado na Nacional do Manga Larga Marchador com os ferradores. Hoje é a vez do Rico mostrar sua técnica e uma ferramenta diferente. Aqui eu vou usar o posterior daquele cavalo uma ferradura super leve, só para manter mesmo o casco dele, ele é um cavalo bem manchador. Então eu gosto de colocar uma super leve para manter o animal mais próximo ao solo, ela é uma ferradura que trouxe para a gente essa opção de deixar o cavalo mais na naturalidade, e com mais proteção a sola e eu vou estar usando ela ali para esse motivo aí de proteção mesmo e trazer mais conforto ao animal, uma super leve. Então esse cavalo, ele vem trabalhando com ferrejamento, a gente coloca nele mais igual disso, para manter ele mais natural e próximo ao natural dele mesmo, mas ele apresenta desferrado. Ontem ele já entrou, foi bem na pista, foi colocado alumínio na mão dele hoje, a torflete na mão e coloco a super leve no pé. Para treino mesmo? Para treinamento, para trazer mais conforto para ele e manter mais naturalidade dele mesmo. Mas ele compete desferrado? Ele compete desferrado, mas ele trabalha o tempo inteiro ferrado. Ele sai da pista, vem para cá, a gente ferre, no aras também é a mesma coisa, em dia de competição a gente tira a ferradura dele e, assim que volta, ele é ferrado novamente. Legal. Aqui eu vou puxar o guarda-casso lateral, na ferradura dos posteriores dele, para dar uma ficção melhor ao casco. E, assim eu posso também, colocando os guarda-casso, diminuir a quantidade de cravo, para me colocar, para proteger mais a parede do casco dele. Aqui também eu estou usando, para puxar o guarda-casso aqui, sempre está com a gente também aí. Uma marreta, lançamento da Mútbol também, que é a marreta de bola, do Gramun. Ah, essa é Gramun. Essa é Gramun. Ótimo material também, ferramenta espetacular, muito boa, tá? Muito boa. Uma ferradura, fácil de trabalhar, sabe? E, a gente junta, para trabalhar com ela, com uma marreta dessa, uma marreta, ferramenta muito, balanceada, também, muito boa, de pega. Aqui eu puxei, os guarda-casso laterais, na super leve. Agora, dá nela esquentada de novo, para dar uma queimada no casco. Enquanto ela esquenta, eu puxo na outra, faço o mesmo trabalho na outra. Sempre no meio do primeiro e segundo furo? Os posteriores, a gente puxa entre o primeiro e o segundo buraco, o furo do cravo. E, no anterior, a gente costuma puxar mais, entre o segundo e o terceiro, quando é anterior, tá? Ferradura de mão. Posterior, primeiro e segundo. A gente tem algumas técnicas, quando a gente bate mais a pinça, enlargue essa pinça, a gente chega, o início do guarda-casso, mais para trás, mas isso varia muito. se eu gosto sempre de dar uma, quando eu finalizo o guarda-casso, dá uma fechadinha nele já, tá vendo? Por que que a gente já fecha um pouco o guarda-casso na ferradura, antes de colocar no casco? Porque a gente fechando o guarda-casso, não precisa ficar batendo no casco do cavalo, entendeu? Bastante mais no casco do cavalo. A gente já fecha para estar ficando melhor. Até mesmo o bem-estar do animal. A superleve tem pouco material para puxar o guarda-casso, mas mesmo assim vai, né? Ela vai, vai. A gente costuma puxar o guarda-casso menor um pouco, né? Mas fica bom. Fica bem... Que agora eu já vou queimar. Ilhão Cavalo que já foi casqueado ontem, entrou na pista, não tem muito que ficar mexendo. Segura aí. Até mesmo que não tem mais material para mexer. Ontem, assim que arrancou as ferraduras dele, eu já vim, já quesquiei. Ele já está bem alinhadinho, não está tão desbalanceado. Estou um pouquinho só aqui ainda. Agora é manter. Depois de eu ter feito o guarda-casso, ter queimado o casco do animal, eu vou fazer o box, que a gente chama de box, ou linha de prata, na ferradura, para dar um acabamento, um design melhor na ferradura. E até mesmo para expandir mais a área de apoio do animal. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, quando o animal tem os talões um pouco mais fechados, eu gosto de vir e tirar um pouco na área do talão também da ferradura, para acompanhar mais a formação da ranilha do casco. Esse cavalo, como ele tem o casco um pouco mais fechado, eu vou fazer para estar seguindo aí. Aqui, depois de feito, vendo como é que a posição dele fica, modifica. Então, o talão tem que fazer de baixo, e de cima, modificado. Vamos lá. Riffo, vi você dando um prato com as ferramentas aí, conta a história dos martelinhos, dessas ferramentas. Então, cara, eu sempre cuido dele, meu marreto, o material meu, eu sempre dou um geral mesmo, para ficar mais cuidado, né? Esse martelo, eu tenho 21 anos que eu ferro, cavalos. Tem 21 anos que esse martelo da moça, ele me acompanha. E ele, uma turquês que eu tenho ali também, estão comigo, foram as duas primeiras ferramentas que eu comprei. Foi duas ferramentas moças, que eu comprei. Aqui eu vou usar o cravo RH 4,5, que é o cravo bem específico mesmo, para essa ferradura. Ele dá um acabamento bom na ferradura, tá vendo? Esse RH 4,5 que eu uso aqui, é o da Berbe. Esse aqui, excelente cravo, muito bom mesmo. Cada ferradura tem o seu cravo, né? Cada ferradura tem o seu cravo. Esse outro cravo que está do lado aí, é o MX-50, eu uso ele muito para ferraduras N, uma ferradura mais larga, né? Mais grossa. Também dá um super acabamento na ferradura, um bom encaixe na ferradura. Aqui eu vou estar usando só quatro cravos, igual eu disse, eu coloquei os guardacascos laterais, para diminuir a quantia de cravos, para proteger mais a parede do caço. Para o pessoal que já conhece, cada guardacasco equivale de dois a seis cravos, depende muito do casco do animal, né? Então a gente pode colocar, os guardacascos e diminuir a quantia de cravos. Eu vi que você só queimou, porque você não precisou nem usar... Eu tirei o... A grossa? Esse... Não, não, não. O rinete? O rinete. Tirei, tirei antes. Não, 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 mas na cravilha do encaixe do guardacasco... Não, nesse caso aqui não. Você nem precisou? Não, não. Porque aqui eu estou fazendo o possível para manter o casco dele mais intacto, porque se eu tiro um bocado aqui, como ele anda de ferrado, se eu tirar material no casco, eu vou prejudicar ele. Entendeu? Quando a gente faz mais encaixe, quando o animal trabalha mais ferrado, a gente não tira a ferradura, mas como esse animal, se eu tirar o material da parede do casco dele, ele pode vir, prejudicar ele no andamento. que agora, depois que eu finalizei o meu ferreio, preparei a ferradura, eu passei para o Douglas, que é o rapaz que está me ajudando hoje, aqui dentro da Nacional. Ele vem e faz a parte de acabamento do casco. explica o que é isso que ele está usando. Então, essa ferramenta, eu vi essa ferramenta, com o pessoal usando, uns gringos usando lá fora, gostei demais, pedi um amigo meu para trazer, para mim dos Estados Unidos. quando ele trouxe essa ferramenta para mim, deve ter também, uns 10 anos que ele trouxe isso para mim. E eu venho usando, hoje, atualmente, eu estou vendo o pessoal usando ela, parece que tem um pessoal vendendo ela, já trazendo também, é importante ir lá para cá, e já estão usando, é uma ferramenta muito boa, tem que saber usar, é uma ferramenta que tem que saber usar direitinho, porque, se você entrar demais no casco do animal, pode vir e prejudicar a parede do casco. Então, ele é um animal ainda, que não tinha mexido, na parte de cima do casco ali, da área da parede, tirando as linhas de estresse, ou coisa assim, não é bom deixar a linha de estresse em casco, todo mundo sabe disso. Então, o que a gente faz? A gente só tira a base mesmo de cima, dá uma lixadinha só de acabamento, sabendo que se usou hoje, nesse animal, não vai precisar usar no próximo, com certeza, porque o casco dele já vai estar, bem liso já, bem formado já, a não ser que ele venha vir, ter algum estresse, possa descer para o casco, e acontecer de novo, crescer a linha de estresse. Mas, se chegou, é onde eu estou falando, é uma ferramenta que tem que saber usar. Se você chegou, mexeu no casco do cavalo, a parede do casco dele, está perfeita, está em perfeito estado, não precisa vir e usar isso aqui não. tá? Isso é bom para usar, quando tem que tirar alguma deformação de casco mesmo. Beleza? É isso aí. Você trabalha sempre com ajudante? Eu sempre trabalho com ajudante. Sempre tem o pessoal, o Douglas mesmo, ele veio, como é que chama a sua cidade lá? Entre rios. Entre rios de Minas, aqui mesmo, ele veio para acompanhar a Iona Nacional, tá? Para estar aprendendo, um pouco aí do ferrajamento. que ele já ferra na cidade. É a primeira vez que ele vem acompanhando a Iona Nacional. É. Ele vem a primeira vez aí para acompanhar a Iona Nacional. E está aprendendo um pouco sobre o ferrajamento aí. Se você quer se profissionalizar ou adquirir mais conhecimento sobre casqueamento, ferrajamento ou sobre a carreira do ferrador, entre em contato com a gente aqui na Oce ou entre no site e veja os nossos cursos, tanto os presenciais, tanto os online. A gente tem os masters de ferrajamento, casqueamento, ferrajamento, além de todos os nossos cursos online que podem te ajudar, tá bom? Entre em contato com a gente ou entre no site e veja a nossa agenda, que a gente está aqui te esperando. Valeu!